Fala Família Rex, beleza galera? Tudo bom com vocês? Comigo está tudo ótimo família, estamos voltando com a série Vida de La Baby Família Rex Na realidade eu acho que já deixei de ser um baby Estou na fase ali meio que adulta, não cheguei na minha maior fase, no meu maior tamanho Mas eu estou quase Família Rex, estou bem perto Eu gostaria de deixar aqui um feliz dia das mães para todas as mamães que participam aqui do canal E desejar um ótimo dia e dizer que todos os dias são o dia de vocês Mas é isso aí, Família Rex, eu já me tornei adulto, já estou bem grande Estou com novas habilidades, se vocês olharem aqui, eu tenho aqui Vou dar o rugidão para vocês darem uma olhada, meu Estou incrível Olha para isso aqui, o tóxico está bem mais forte E eu gostaria de deixar aqui um abraço para alguns inscritos Eu gostaria de deixar um abraço para o Matheus e para o Anderson que é fã dessa série Se você é fã da série também Vida de Godzilla, deixe aí nos comentários E também gostaria de mandar um abraço aqui para Vitor Manuel e Monique Maia É isso mesmo? Ou Monique Almeida? Eu acho que é Monique Almeida, Família Rex Mas eu acho que anotei ali meio que escolhambado, minha letra não é tão bonita Mas deixa aí nos comentários se eu falei seu nome certo Família Rex, eu tenho uma grande surpresa para vocês É isso aí, os ovos chocaram Deixa eu ver Olha para isso aqui, Família Rex Chocaram, sim Eu vou tentar mostrar para vocês aqui Opa, dei uma bugadinha aqui Mas aqui conseguimos chocar Um varã Deixa eu tentar mudar de lado aqui para vocês verem Um varã Que realmente, como vocês dizem É uma criatura excepcional Temos a Rapper King aqui Essa criatura incrível que é filhote Todos eles são filhotes E temos aqui Dois invernes Um inverno Ice E outro inverno Do fogo, Família Rex Então Essa é minha família Essa é minha nova família E com essa família que eu vou atrás das serpentes colossais Família Rex É isso aí Mas antes Eu vou treiná-las bastante Até eles atingirem um nível elevado Para a gente ir atrás das serpentes Vocês podem olhar que eu não estou no meu tamanho Ainda total Estou na greba ali de crescimento Acredito que seja Cinco ou seis Estou bem perto de me tornar adulto E esses são os invernes Que o rei inverno cedeu No caso A rainha Podemos dizer assim São cinco Tem quatro aqui cercando E um olhando aqui Para proteger Ali é o golem Que ele é meu amigão Está protegendo aqui também E os invernes Já não foram embora Só não foram embora ainda Porque tem um ovo de Rex Ali Que ele não chocou ainda Eu não sei porquê Eu estou com medo Do ovo ter gorado E não chocar mais Regra para ele ter Saído do ovo ali Aquele Alpha Rex Mas Ele ainda não saiu Família Rex É isso aí Essa é minha família Com essa família Que vamos derrotar Ou tentar derrotar Aquelas serpentes colossais E agora Vamos treinar Nossos filhotes Família Rex Agora eu vou botar Aqui uma luta Então no caso Eu vou botar Para treinar Primeiro os dois Ali a Rapper E o Varan E depois eu vou botar Para treinar Os dois invernes Para ver No que é que dá Beleza? Vamos ver se dá certo Isso aqui Se conseguimos treinar Eles um pouco Para a batalha Final Família Rex Família Agora vai começar As lutas No caso As batalhas Para treino Está ali os dois invernes E o Varan E a Rapper King Estou aqui com os invernes Aqui tem alguns Que estão olhando Para lá Até porque Tem que proteger O local E ali está Tanto o inverno Quanto o golem Então estamos prontos Para ver Quem está mais forte Que quem aqui Vamos começar No meu rugido Então Não, 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 não Não lutem Estou sentindo Um cheiro estranho Por aqui Família Rex Estou sentindo Um cheiro De Titã No ar E não é O King Titã Estou sentindo O cheiro De Lezer Titã São criaturas Malvadas E do Submundo E elas Oh Elas estão Ali Provavelmente Elas estão Em nossa procura Família Rex Então Provavelmente As serpentes Colossais Já sabem Onde eu estou Vocês Fiquem aí Que eu vou Resolver isso Tenho que testar Meus poderes Vamos Vai, vai, vai Eu vou tentar Atacá-las de surpresa Bordidão Isso Oh Não, velho Elas são muito fortes Ah, é? Pera aí Vocês querem atacar Então toma tóxico Isso Bordidão Morde Está travando um pouquinho Ali Não tem nada Não vai, vai Família Rex Oh Elas são muito rápidas Meu Toma tóxico Isso Vai Não Morde Na pata Isso Morde Vai, vai, vai Isso Vamos, vamos Vai, vai, vai Velho Elas me deram Dois murros Ali que Tiraram muito Life Meu Muito Muito Eu acho Que eu não tornei Não cheguei Em minha fase Adulta Ainda E elas São muito Fortes Eu pensei Que elas Não eram Tão fortes Assim Eu vou tentar Levar elas Lá pra baixo Família Rex Vai, vai, vai Sobe Sobe Elas estão Lá em cima Vai, vai, vai Não, não, não Será que elas Conseguiram subir Sobe Elas estão ali Elas estão Atrás da casa Família Rex Elas estão Atrás dos meus Filhotes Mas eu Não vou Deixar Deixa eu Tentar Pegar elas De vez Aqui Vou tentar Subir Vai, vai, vai Sobe 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 Bugada Bugou Eu subi Tóxico Nelas Isso Vai, vai, vai Isso Tóxico De novo Isso Vamos, vamos Uou Velho Elas estão Por trás Agora Isso Toma Peguei ela por trás Somília Rex Vai, vai, vai Isso Mordidão 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 Ai Morrou não Uou Tá atirando em quem Filho Toma Mordidão Tóxico Isso Não Vai Isso Peguei, peguei, peguei Nas pernas dela Morde Isso Vai Tóxico Não Errei Ai Ela me deu um burrão Meu Ó Elas soltam Muito fogo Elas são muito fortes Ó pra isso aqui Família Rex Por isso elas são Tito Não, não trava agora não Isso Vamos Mordidão Mordidão Morde Vai Eu tenho que derrubar pelo menos uma Se eu conseguir derrubar uma Já ajuda demais Ó Velho Elas são muito fortes Família Rex Elas são fortes demais Isso Não Vai, vai, vai Morde, morde Isso Pegar pra me ter trazido ajuda Se o Golem tivesse aqui Pelo menos ele me ajudava Mas Como eu vi sozinho E eu não sei se tem outras criaturas aqui Mas de qualquer forma Eu sou um Godzilla Quase adulto Então não são essas criaturas Que vão me derrotar Mas se ela tem essas criaturas do lado dela Família Rex Imagina O que vai ser essa batalha final Eu tenho que treinar bem Meus amigos Pra eles me ajudarem Mas vai, velho Elas são muito fortes Eu acho que eu vou ter que buscar ajuda Morde Acaba com elas Vai, vai, vai Eu não sei nem se eu tô perto ainda Isso Vamos Elas são monstruosas Eu pensei que elas eram mais lentas Família Rex Morde Isso Vai, vai, vai Foge, foge, foge Daqui dá pra me dar tóxico Vai, vai Tóxico Isso Na cara dele Família Rex Olha que criatura feia, velho Vamos, vamos Ela tá tirando sangue em mim Morde Morde nas pernas Morde nas pernas Eu vou dar rugidão pra afastar Isso Vai, morde Morde Isso Deixa eu sair daqui de baixo Tô preso Elas me prenderam aqui embaixo, velho Vai Sai Isso Vamos, vamos Vai, vai, vai Isso Corre, corre, corre Eu tenho que tentar afastar Uma da outra Toma Morde Isso Vamos Tá acabando Não é possível que eu não esteja matando nenhuma Família Rex Vai Morde Isso Toma Vai Vamos Velho, elas batem muito forte Toma Isso Morde Morde Vai, vai, vai Agora Morde 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 Eu esquivei na hora Família Rex Morde Eta Velho Não tem condições de derrotar eles Eles são muito fortes Família Rex Vai, vai, vai Mas eu sou o Godzilla Eu não vou desistir Toma Mordidão Tóxico Isso Vai, vai Mordidão Isso Oh Consegui derrotar um Família Rex Vai, vai, vai Só falta um Eu não acredito Meu Isso Vai, 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 vai A música da vitória Vai, só falta um agora Morde Isso Vamos Ele é muito forte Velho Vai, vai, vai Ah, é Tóxico Isso, isso Vai, 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 vai Isso Mordidão Ele tá me atacando muito Daqui a pouco ele acaba com a caça Do colega dele Ah, é Tóxico Isso Golpe final Golpe final Vai, eu tenho que pegar ele No golpe final Sai da frente Isso Alguém veio Ah, é Toma Isso Mordidão Isso Sai de cima de mim Sai de cima de mim Sai de cima de mim Sai Sai Velho Ele prendeu em cima de mim aqui Aí, ó Família Rex Que dificuldade foi essa, velho Fora do normal, Família Rex Essas criaturas são Incríveis Eu nunca imaginei que elas seriam Tão fortes Até parar de chover Parou, Família Rex É Eu só tenho uma coisa pra falar pra vocês, Família Agora Chegou a hora da batalha final Eles já sabem onde estamos Então Só tenho tempo De preparar Minha família No caso Minhas espécies Para a batalha Então Agora É a hora Da batalha final Contra As Serpentes Colossais Enquanto mais tempo Eu dou pra elas Mais tempo Ela tem Pra conseguir aliados Então Vamos ter que atacar, Família É isso aí Valeu, Família Rex Fui Tchau 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 Tchau